Bora de música nova! Admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade é meu Sabe que você ainda me ama Porque ainda se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque ainda se engana Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Deixa o palmo, deixa assim A cidade é meu Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade é meu Sabe que você ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que você quer voltar pra minha cama Porque ainda se engana Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.